é a TV web juntamente com você levando aí ó todas as informações da campanha de vacinação que está acontecendo hoje aqui em Pereira Barreto vamos aí acompanhar de perto é o Wilson rei da notícia e a TV web nesse momento o prefeito municipal de Pereira Barreto também já está chegando aqui no local pra tomar a vacina e a gente está aí de perto acompanhando nesse momento acabou de chegar o chefe de gabinete Zé Carlos né o nosso prefeito Jãozinho tudo bom? você vai querer dar o documentário? o pessoal quer ficar sentado ou vai tomar em pé? Aí nesse momento o prefeito de Pereira Barreto Joãozinho vai tomar a vacina. Como que é aí prefeito? Sentiu dor prefeito? Nada. Não doeu nada? Não. Tranquilo. Ó, se ele tomou você também pode vir tomar, tá gente? Tranquilo. Opa. Olha só a fila. Muita gente, viu? Muita gente. Meu amigo Edson Sacauê, vem tomar vacina também, Edson? Lógico. Eu tenho direito também. Estamos ao vivo aqui na TV Web, site Linha Direta Verdade, falando aqui com o nosso amigo Edson Sacauê. Gente fina, meu amigo, que está aqui ó. Esse quer fazer questão de registrar, não vale chorar, tá? Não vou chorar não, eu não vou aguentar. Firme e forte aí. Aí galera, firme aí galera, estamos ao vivo. São a primeira pessoa a ser vacinada. A senhora está sendo a primeira pessoa a ser vacinada. Seja sincero, doeu? Nada, nada, não senti nada. Aí sim. O senhor também vai tomar? Não, vai? Não. Aí sim, tá levando de recordação a agulha. Aí sim, estamos ao vivo aqui no posto, já deu já o início. Parabéns aí pra senhora, está protegida. E aí sim, tá levando de recordação a agulha. E aí galera, beleza? Beleza? Voltamos ao vivo aqui do postão de saúde, onde a fila está grande nesse momento. Segundo informação, a fila já está pra lá do centro odontológico. É muita gente que veio pra tomar a vacina do Coronavac aqui no município de Pereira Barreto. As pessoas estão todas aqui na fila, é muita gente mesmo. Lembrando gente, a vacina de hoje é por 77, 79 anos, tá? E a TV Web, site Linha, Direta Verdade, nos quatro cantos da cidade, levando a você todas as informações do que acontece em nossa cidade. também nossa amiga aí da TV Tem, está aqui presente aí, ó, registrando. Olha só o tamanho da fila, está pra lá do centro odontológico. Tá, nosso amigo Paulinho também vai tomar a vacina do Coronavac. Estamos ao vivo levando a você todas as informações. E a TV Web é essa aí, ó, né gente? Opa, bom senhor? Opa. E aí galera, estamos ao vivo aqui no Posto de Saúde, levando a você toda a informação, nesse momento o Marcinho passando aí, ó. Tá? Tá?